O Jadson para o Elias, o Elias dá o passe preciso, toca no zagueiro, chega Luciano, 12 minutos do primeiro tempo, quer ver por outro ângulo? Marloni, Marloni acha o espaço, pé direito, cruzamento para o André de cabeça, gol! Renato Augusto, toca por dentro, recebe Jadson, está de frente, vai arriscar de pé direito, vai pum, Danilo Fernandes, vai lá em cima, põe essa bola para ali de fundo, escanteio para o Corinthians, Danilo, fazendo um ótimo campeonato brasileiro, substituindo o Magrão, que é um ídolo da história do esporte. O Magrão está contundido, você vê o chute do Jadson, a bola... Diego Souza, pé direito, uma bomba, do mesmo jeito, da mesma forma, para abrir a barreira, Cássio bem colocado, faz a defesa. A cobrança, vem o Gil para tocar de cabeça, vem o desvio... Gol do Corinthians! Ele cheira a gol, Luciano, aos 46 minutos desse primeiro tempo, Luciano agradece aos companheiros, você vê de novo, fechava ali o Gil, o desvio foi do Bruno Henrique, o último toque do Luciano, por todos os ângulos para você curtir. Já partiu o Fagner, vem o Corinthians, cruzamento, chega na área, o Matheus Ferraz patinou, o Luciano segurou, o pé esquerdo vai achar o espaço, bateu para o gol, chega para a corta da Samuel Xavier. Já bateu o Jadson, já encostou para jogar o Guilherme Arana, faz o cruzamento, vem na segunda trave, vai lá em cima do Urval, tira, sobra do Gil, Gil de pé esquerdo do Gil! Ele já fez um gol assim, né? Se aventurou como atacante, girou de pé esquerdo o Danilo Fernandes, se virou você vê de novo, ó. Batida do Gil, não pegou legal na bola, mas tinha endereço certo, ó, bem demais o Danilo Fernandes. Quer ver por outro ângulo? Tem desvio do Mancha, Jadson. Bola longa, vem para o Malcom, vem para o Malcom, que domina, tá na área, dá o toque! Gol do Corinthians! Será que o atro vai dar do Malcom ou gol contra? Você vê de novo o lançamento do Jadson, preciso, milimétrico, na chegada do Malcom. Junto com ele, o zagueiro que toca por último, era o Samuel Xavier no toque de pé direito! Guilherme Arana, essa bola mal recuada, vem o brocador de pé direito! Gol! Souza, chega pela direita, para cima do Guilherme Arana, cruzamento, toca de... Guilherme Arana, adiantou demais, mas fez a falta, Guilherme Arana é forte, chega da linha de fundo, faz o cruzamento! O árbitro marca a pênalti! Vamos ver de novo? É aquele detalhe, né? É o lance da interpretação, tem atro que marca, tem atro que não marca, esse marcou! A recomendação atualmente é para marcar. Jadson para a cobrança, toma pouca distância, com o pé direito, correu, bateu! GOOOOOOOL do Corinthians! Jadson! Camisa 10! O torcedor corintiano come a mora! Vibra! Se manifesta! O Danilo falou, você vai bater aqui, e o Jadson bateu, meia altura!